Desculpa, Joel, você não está encontrando no AVA a minha matéria, é isso? A matéria do senhor. Está aqui no programa do professor Francisco, que ele mandou, né? Mas eu abri no AVA, não está. É, então, eu acabei de comentar, conversar sobre isso com o Francisco. Realmente não subiu ainda essa matéria, a gente está aguardando. Ah, tá bom, então tudo bem. Eu vou imprimir a matéria do senhor e tudo bem. Eu tenho que esperar muito porquê, porque é muita coisa para ser acertada, mas não tem problema nenhum, não. É só para efeito de informação, tá? Tá, enquanto não está disponível lá, eu vou mandar o link das aulas aí no e-mail de alguém aí ou no WhatsApp do... Manda no Thiago, se for possível. Leandro, o que está mudo? Está normal. O senhor Joel, eu estou ouvindo, ele está me ouvindo? Você nunca chegou de fato a ser aproveitado, por exceção da vez que o Mirai transitou a enfrentar o céu. Que é uma varda surra no trânsito. Está todo mundo me ouvindo? Aline, está me ouvindo? Boa noite, professor. Sim, eu também estou sem a matéria. Se puder enviar... Sim. Gislene, está ouvindo? Eu vou te ligar, professor. Tá. Valesca, também está me ouvindo? Estou ouvindo, está me ouvindo? Eu estou. Ah, legal. Olha, no meu Ava também não subiu a matéria, não, tá? Não, não, não subiu nenhum Ava ainda. Deixa eu até dar uma olhada aqui, espera só um minutinho. Tá. Então, é isso, pessoal. Ainda a gente vai ter que aguardar essa matéria subir, tá? Mas a gente já tem o conteúdo e vai ministrando já, inclusive, já estamos no terceiro encontro, né? E aí nós vamos ministrando as aulas, tá bom? Tá. Tá. Tranquilo, Leandro? Está ouvindo agora? Ah, agora eu estou ouvindo bem. Você falou aí das aulas, mas eu já ouvia falado com o Francisco. Eu estava com um problema mesmo, mas a secretaria já está sabendo. Isso, é. Ele me confirmou isso agora. É, eu já estava sabendo. É isso que eu estava falando aí do senhor João. Beleza. Na verdade, está faltando subir essa matéria. É. É engraçado que o Francisco, ele colocou algumas aulas, mas não colocou as suas. Que justamente as suas não estão lá no AVA e as suas que deveriam estar lá para a gente rever as aulas. Mas eu vou mandar no grupo. Eu mando no grupo. Ah, manda no link, isso. Manda no link. Legal. Legal. Será que eu vou mandar? Eu estou gravando e eu mando para vocês. A aula passada nós paramos onde? Vocês lembram? Vocês lembram? Professor, você parou na execução de prestação de fazenda da obrigação de entrega de coisa certa. Artigo 806. Ah, tá. Esse foi o último tema, né? Foi o último slide que você colocou. Tá. E aí E aí Foi isso, né, que nós vimos na última aula, né? Processo de execução por quantia certa, fundado em título extrajudicial, né? Outras particularidades, aí nós lemos o artigo 831, a penhora deverá recair sobre tantos bens quanto bastem para pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários de vocatício. Agora nós vamos falar um pouco sobre execução de prestação de fazer, não fazer e entrega de coisas fundadas em título extrajudicial. Na verdade, essa matéria aqui, a gente está vendo tudo título extrajudicial, tá, pessoal? Porque título judicial não é o objeto da nossa aula, tá? Nós falamos sobre título executivo judicial para ter um parâmetro, mas não é o objeto aqui. Aqui nós estamos falando sobre título extrajudicial. Tranquilo? Então, olha só. Nós temos lá no nosso artigo 814 do Código de Processo Civil que ele traz o seguinte. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, fundada em título extrajudicial, ao despachar inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida, tá? Então, o que que acontece? Na obrigação de fazer ou não fazer, quando ele se funda em título extrajudicial, o juiz, ele vai fixar a multa, né? E aquilo que nós vimos na comparação lá do título extrajudicial e da sentença judicial, tá? Na qual nós vimos que na sentença há uma punição, né? Há uma forma de coagir com o que a pessoa cumpra, né? E aqui no artigo 814 ele traz exatamente isso, né? O juiz fixará a multa por atraso no cumprimento da obrigação, ou seja, atrasou a... atrasou a... deixou de cumprir com aquilo que o juiz determinou, né? Vai arcar com a multa, ok? Estipulada pelo juiz, tá? Ou seja, ele vai determinar a multa para que você... para que a pessoa, o execuado, no caso aí, ele faça, ele cumpra com a obrigação de fazer, nos termos do artigo 814 do CPC, e ainda vai determinar a data a partir da qual será devido, ou seja, a partir dessa data tal, o não cumprimento vai ser já a multa de tanto, tá? Se o valor da multa estiver previsto no título, foi excessivo, o juiz poderá reduzi-lo, né? Eu acho que eu li ainda esse artigo na aula passada, ou seja, se já for um título na qual contém a multa, né? O juiz pode utilizar, mas, porém, se essa multa também for exacerbada com a multa excessiva, o juiz pode, buscando trazer para a realidade, para uma coerência maior, também reduzir essa multa, tá? O certo é que, ao não cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, vai ensejar essa multa, essa multa quando o juiz houver determinado esse cumprimento, ok? Então, olha, nós falamos aqui de forma genérica, o 814, na obrigação de fazer ou não fazer, tá? Que é o despacho inicial, em geral, que o juiz vai dar. Agora, vamos falar sobre, no 815, a obrigação de fazer. Tranquilo, pessoal? Pessoal, conforme for surgindo dúvidas, vamos se manifestando aí, tá? No final dessa aula aqui, eu vou passar um trabalho para vocês, nós vamos falar sobre a ação de alimentos, e eu vou passar um trabalho sobre alimentos, que já vai valer nota, tá? Nada extenso, algo que, acredito que no máximo, no máximo, 10 linhas vocês vão matar, beleza? Mas é para vocês exercitar mesmo. Diga, senhor João. Esse que o senhor está falando aí, o 814, que o juiz vai fixar os juros referentes ao que ele determinar, e o senhor acabou de falar em seguida que ele também vai ver, aproximar o certo, uma coerência da multa, não pode ser a mais nem a menos. São duas coisas distintas, então vamos lá, a gente está falando aqui do artigo 814, que trata, né, que começa a falar aí da execução de prestação de fazer e de não fazer, de entregar a coisa fundada em título extrajudicial. Então, o que que fala o caput do 814? Na execução de obrigação de fazer ou não fazer fundada em título extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará a multa por período de atraso no cumprimento da obrigação. Ah, tá, obrigado, senhor, entendi. E a data a partir do qual... No cumprimento de atraso. E a data a partir do qual será devido. Então, o que que ele está falando aqui? O juiz, ele recebeu a tua petição inicial, tá? Uma petição com pedido de obrigação de fazer, ok? Então, nesse momento, na hora que ele vai despachar, ele ali vai analisar a matéria e já vai determinar fixar a multa pelo não cumprimento. Que é uma forma de fazer com que a pessoa, do outro lado, cumpra com obrigação, tá? Ele vai determinar a data, né? Que é a data mínima que ele vai dar para que a pessoa se manifeste sob a pena de estar arcando com essa multa. Aí o parágrafo único é que fala, se o valor da multa estiver previsto no título, o que que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que se o objeto dessa obrigação, desse pedido de obrigação de fazer, for um título extrajudicial que já preveja essa multa diária pelo não cumprimento, o juiz vai analisar. Se essa multa determinada ali for exagerada, ele pode diminuir essa multa trazendo para uma realidade mais coerente, ok? Ok, professor. Obrigado. Que ofício, né, professor? Sim. Sim. Obrigado. De acordo com o que ele achar. Beleza? Tá. Então vamos lá. No 815, ele traz o seguinte. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-lo no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo. O que que ele está falando aqui? Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado vai ser citado para satisfazer no prazo que o juiz lhe designar. Se nós pegarmos aqui e voltarmos no 814, pessoal, o que que o juiz, o que que ele fala aqui? O juiz, ele vai fixar a data a partir da qual será devida a multa, né? É exatamente esse prazo designado aqui trazido pelo 815, né? Quando ele fala que o objeto for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazer no prazo que o juiz lhe designar. Ou seja, o juiz vai falar, vai citar lá a valesca entrou com a ação de obrigação de fazer contra o seu Joel. E aí o juiz vai falar para o seu Joel, seu Joel, você tem três dias para satisfazer essa obrigação, né? Do qual, após o terceiro dia, começa a contar a multa diária, entendeu? Então, é esse prazo aí que o juiz vai dar para que ele consiga honrar essa obrigação, tá? Se não tiver determinado outro prazo no título executivo, tá? Então, o juiz, caso esse próprio título que foi aportado lá para dar objeto dessa obrigação de fazer, se já tiver esse prazo determinado, o juiz pode até mesmo utilizar esse prazo já determinado nesse título, ok? No 816, se o executado não satisfizer a obrigação do prazo designado, é lícito ao exequente nos próprios autos do processo. Quem que é o exequente, seu Joel? O exequente é quem está executando. Boa! Nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos hipótese em que se converterá em indenização, tá? E aí, nesse caso, pessoal, o valor das perdas e danos será apurado em liquidação seguindo-se a execução para a cobrança de quantia certa, que é o que nós vimos nas nossas aulas anteriores, ok? Beleza? Tranquilo, 816, pessoal? Beleza. Então, o que tem que ficar claro, pessoal, que é, quando a gente está falando de perdas e danos, ou seja, que são aqueles valores que você cobra pelo não cumprimento, de repente, aqui no caso de uma obrigação de fazer e te trouxe alguma perda, algum dano, tá? Essa perda e danos é a cobrança dela é como execução para a cobrança de quantia certa. Por quê? Nesse caso aqui, quando você está cobrando aqui uma obrigação de fazer, é de fazer qualquer coisa, né? Então, nesse momento aqui, você não tem como mensurar esse fazer. Às vezes, pode ser um serviço, né? Mas, esse serviço que deixou de ser executado, te trouxe alguma perda, dando, você vai entrar com uma ação de cobrança de quantia certa, tá? Com base nos slides anteriores. O 817, se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar o requerimento do exequente que aquele a satisfaça a custa do executado, tá? Isso acontece muito no caso quando você tem pessoas que avalizam, né? De alguma forma, ou mesmo pessoas que são solidárias àquilo que você está prestando, tá? O que acontece muito, por exemplo, nesses casos onde um determinado prestador de serviço, né? Ele acaba por não executar uma determinada demanda, né? E aquele que é solidário com ele, aquele que o acompanha de alguma forma, pode vir ser cobrado para que faça no lugar desse, tá? E aí depende muito de caso a caso, tá? O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvida as partes, o juiz houver aprovado. E no 818, realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação, tá? Essa impugnação, sempre quando nós falarmos, né? De ação, de execução de título extrajudicial, né? Essa impugnação, entende-se aqui os embargos da execução, que é a peça, que é a defesa para esse tipo de ação, tá? Então, realizar a prestação, o juiz vai ouvir as partes em 10 dias, tá? Não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação, ou seja, a partir do momento que não houve nenhuma, nenhuma óbice quanto aquilo que foi executado, o juiz vai determinar, considerará satisfeito e aí, caso haja impugnação, o juiz vai decidir qual o segmento do processo, tá? Caso não haja essa impugnação, o juiz vai dar ali, encerrar o processo, o trânsito em julgado, acabou, cada um, todo mundo saiu feliz, né? Aquela velha história, estando bons para ambas as partes, Celso Russomano aqui agora. Deixa eu admitir aqui o Agnaldo. Nada, isso aí é velho, isso aí é plágio, hein? Nosso prefeito aí, candidato de novo. Boa noite, Agnaldo, e boa noite... Não, o outro não entrou. Boa noite, só Agnaldo, quem entrou agora. Tranquilo aqui, pessoal, obrigação de fazer dos artigos 815 ao 818. Boa noite, professor. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Bora lá. Pegou a praia, foi todo mundo para a praia, trânsito enorme. Fui para a praia, fiquei em casa, fiquei em casa, graças a Deus. Trânsito enorme, cheio de coronavírus na estrada, importante é que dava todo mundo feliz, né? No 819, se o terceiro contratado não realizar a prestação, nós vimos aqui na possibilidade agora do terceiro realizar essa prestação, dado por satisfeito, o juiz encerra ali o processo, né? Caso não haja satisfação plena, o juiz aí vai decidir o segmento, tá? no 819, se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo, deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui, Marcos, ou se fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz no prazo de 15 dias que o autorize a concluir lá, ou reparar lá, as custas do contratante. Então, o que está dizendo o 819? Então, o Leandro entrou com a obrigação de fazer contra o seu Joel, seu Joel deu uma, deu um migué, sumiu no mundo, mas tinha lá alguém solidário com ele, que era a Valesca, que se comprometeu a prestar esse serviço para o Leandro, porque não queria responder, foi lá e fez meia boca, né? Aí o juiz perguntou, deu aqueles 10 dias que nós vimos no artigo anterior para que se manifeste, e o Leandro falou, não, o Leandro é chato para caramba, falou, não, não, não está do jeito que eu quero, o que ele vai fazer? Ele pede prazo para o juiz de 15 dias para que autorize ele a concluir a obra ou reparar as custas do contratante, ou seja, ele vai concluir, ele vai reparar e o contratante vai ter mais esse ônus aí para arcar, para ser cobrado. Está ouvindo o contratante no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar os custos das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo, ou seja, também não é do jeito que o Leandro pensa, né? Vou lá, vou fazer, paga a conta aí. Não, o juiz vai determinar se é razoável aquilo que o Leandro está cobrando e aí sim vai fazer, direcionar essa cobrança para o contratante, contratante, ok? Tranquilo aqui, pessoal? Ok, pessoal. A questão é provar, né? Se você prova que você gastou X para arrumar aquele serviço que ela pode ser feita e não foi feita, acabou. É, essa questão do provar, o Leandro, ela é muito, ela é muito relativa, né? Porque às vezes você prova mesmo com documentação rápida, mas essa documentação também ela pode ser aí casada, né? Então, mesmo que você apresente documento, a outra parte, o contratante, ele tem direito de se manifestar pedindo para que seja feita uma avaliação para saber se realmente isso que você gastou é real, né? Porque você pode simplesmente me contratar e eu tenho uma loja, você vem aqui para comprar as peças que custa R$500, aí você fala assim, Rodrigo, tira uma notinha de R$900 aí que eu vou dar um Pelé naquele trouxa lá. Sim, mas essa é uma das hipóteses, mas, por exemplo, o cara que deu dano numa casa derrubou o Moro, o Moro estava em perigo, enfim, aí o cara lá não consertava, né? Enfim, aí você foi lá, contratou uma empresa e refez o serviço, então tem várias hipóteses aí, né? Sim, claro. Mas aí, obviamente que existe sempre a boa fé de quem está fazendo, se o juiz perceber que não existe, né? Essa boa fé ele pode, obviamente, anular o pedido, né? Sim. Pessoal, eu estou vendo que só o Leandro está se manifestando aí, o restante está todo mundo ok, está todo mundo conseguindo acompanhar, porque nós estamos no nosso terceiro encontro, mais três a gente já vai ter a primeira prova, hein? Sim. Professor, está tranquilo. Isso não é pressão, não, isso é... Professor, essa coisa que o rapaz acabou de falar aí, de boa fé, também a prova do material, da mão de obra que a pessoa fez, aquilo também o juiz vai analisar, porque tem que ter... a boa fé das duas partes, né? É, então, mas vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês, né? O judiciário, ele é sempre provocado, né? O juiz não vai analisar por conta dele, você vai lá, você vai jogar no processo os valores, o juiz vai dar prazo para outra parte se manifestar, é outra parte que tem que pedir para que o juiz reavalie, que peça perícia, que busque mais informações, tá? Se a outra parte não se manifestar, o juiz dá como aceito, né? E aí, vira que segue. É, porque na verdade o juiz tem razão, que a justiça é inerte, né? A gente tem que provocar ela para ela ter uma reação. Isso. Tá bom, obrigado. Então, no 820, se o ex-sequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Então, caso o ex-sequente venha, né? Queira executar ou mandar a executar sob sua própria direção essas obras e os trabalhos necessários para aquela prestação, ele vai ter preferência em igualdade de condições de oferta em relação a terceiros que pudesse a lista executando aquela obra. No parágrafo único, o direito de preferência deverá ser exercido no prazo de cinco dias, né? Após aprovado a proposta do terceiro, tá? Então, o que o artigo 820 está dizendo aqui? Que o ex-sequente pode, né? Ele mesmo executar essa obra e cobrar, né? Nas mesmas condições que um terceiro já foi lá e deu o orçamento. Então, se ele exercer o direito de preferência dele para exercitar, para executar essa obra, né? Após aprovada a proposta do terceiro, ele tem que ser no mínimo nas mesmas condições, nos mesmos valores, tá? Não pode ele querer fazer porque ele acha que ele fazendo a obra vai estar mais ao agrado dele ou dentro daquilo que é o combinado, ele querer cobrar mais caro. Então, já tem um orçamento e ele deve, ele pode exercer esse direito aí no prazo de cinco dias, né? De... dele mesmo executar essa obra, né? Ou contratar essa execução, mas sempre ciente de que isso já tem um valor ali aprovado por um terceiro, não pode ser superior a esse valor, tá? 821, a obrigação de fazer quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, o execuente poderá requerer ao juiz que lhe assine o prazo para cumpri-la, tá? Então, nessa obrigação, quando for convencionado que o executado a satisfaça pessoalmente, o execuente pode requerer ao juiz que lhe assine o prazo para cumprir, ou seja, ele vai pedir, né? Como nós acabamos de falar, o juiz ele é provocado, tá? Então, o exequente é que vai pedir, então ele entrou com a ação e o executado se comprometeu a fazer, então ele vai pedir para que o juiz determine esse prazo que nós vimos lá já no início do 815, que o juiz pode determinar esse prazo e ainda estipular multas, né? E ainda a data na qual vai começar essa multa que é exatamente o prazo para a conclusão dessa obrigação de fazer, tá? Parágrafo único, havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos caso que se observará o procedimento de execução por quantia certa que nós vimos na aula passada de execução por quantia certa, tá? Que nesse caso aqui, quando a gente está falando de perdas e danos, pessoal, é porque perdas e danos ele é mensurável, né? Muitas das vezes o juiz vai lá e arbitra o valor com base no tamanho dessa perda desse dano causado, tá? Então, a partir do momento que o juiz arbitrou tem-se um valor por isso que passa-se o procedimento de execução por quantia certa porque deixa de ser nesse caso aí o valor que resultou essa perda e dano é valor é quantia determinada já pelo judiciário, ok? Na obrigação de não fazer o artigo 822 se o executado praticou ato a cuja abstenção estava obrigada por lei lembro que isso aqui nós vimos também na aula passada não chegamos a falar, tá? Ou por contrato o exequente requerer ao juiz que assine o prazo ao executado para desfazê-lo aquela situação na qual, inclusive eu lembro que eu dei um exemplo aí, né? Eu alugo um terreno, né? Para o Leandro ele quer construir um campo de futebol e eu coloco lá que ele não pode construir nada de alvenaria, né? Ele vai lá e constrói um vestuário constrói um escritório, né? E aí eu peço vou dar prazo para ele derrubar aquilo porque estava em contrato ele se abstém de fazer aquilo o que eu vou fazer? Eu vou entrar com essa obrigação de não fazer solicitando ao judiciário que determine que ele desfaça aquilo sob multa também sob pena também de uma imposição de uma multa, né? De uma punição pelo não fazimento, né? Na pior das hipóteses, né? Na inércia dele o próprio juiz pode determinar que o desfazimento da coisa através de terceiro e todos os custos vão recair pra ele, tá? Então, ó havendo recusa ou mora do executado o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele que responderá por perdas e danos ou seja se o juiz precisar então o Leandro ele foi convidado educadamente a desfazer aquilo que ele fez sem autorização ok? E aí na sentença o juiz determinou que ele desfizesse ele ficou lá inerte não desfez né? O juiz pode claro a requerimento do exequente mandar desfazer ele vai lá ele vai contratar um trator vai lá derruba tudo e todos os custos né? é daquele executado ali que ficou inerte aí no caso o Leandro né? Que responderá ainda por perdas e danos se houver ou seja tanto o custo né? da utilização dos equipamentos do prestador de serviço com o possível perdas e danos né? causado né? Também vai responder lá pelo procedimento de execução por quantia certa não sendo possível desfazer o ato da obrigação resolve-se em perdas e danos caso em que após a liquidação se observará o procedimento de execução por quantia certa vocês vão dormir e sonhar com o procedimento de quantia certa esse não vai sair mais nunca da cabeça de vocês tá? esse pessoal esse caso da obrigação de não fazer tanto pode ser por força de contrato como nós falamos na aula passada como ele pode ser também por força de uma lei né? uma determinação legal né? Alguns municípios por exemplo tem proibição de construção por exemplo de obra perto de manancial de áreas protegidas né? E aí se você desconhece ou se você desobedece uma legislação dessa você tá sujeito a a sofrer aí uma ação de obrigação de não fazer por conta de uma legislação no município então veja que a obrigação de não fazer ela vem tanto por força de contrato como por força de legislação ok? E a obrigação de entregar coisa certa o devedor de obrigação de entrega de coisa certa constante de título executivo extrajudicial será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação o artigo 806 aqui nós estamos falando de obrigação de entrega de coisa certa tá? O que é coisa certa pessoal? por exemplo eu não determinou que eu pagasse um certo valor da determinada data do determinado local eu vou lá e faço essa coisa pago a quantia certa no horário certo no dia certo e seria uma coisa certa concorda com isso Agnaldo? tem que entregar uma coisa específica por exemplo um carro de tal ano tal marca com placa X uma coisa que eu pudesse identificar especificamente é exatamente quando nós estamos falando de de coisa certa é aquela coisa na qual todas as suas especificações estão ali contidas então o devedor de obrigação de interrega de coisa certa constante de título executivo extrajudicial será citado para em 15 dias satisfazer a obrigação ao despachar inicial o juiz poderá fixar a multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação ficando o respectivo valor sujeito a alteração caso revele-se insuficiente ou excessivo no parágrafo segundo do mandato de citação constará a ordem para emissão na posse ou busca e apreensão conforme se tratar de bem móvel ou móvel cujo cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado então quando a gente está falando de obrigação de entrega de coisa certa conforme colocado aí bem colocado pela Gislaine de repente ela emprestou o carro dela para o seu Joel que se apossou determinou que ele deveria devolver esse carro dos dias seguintes e ele simplesmente falou que ia entregar mais que agora o carro era dele ele não não vai entregar ela vai entrar com essa ação de entrega de continha certa solicitando a entrega de coisa certa desculpa solicitando especificando todos os detalhes desse veículo olha estou através dessa requerendo a entrega do veículo Volkswagen Fox Ano tal portal chassi tal emprestado para o seu fulano na data de tal que simplesmente se recusa a fazer essa entrega então essa é a obrigação de entrega de coisa certa as ações pessoais as petições iniciais para esse tipo de ação são todas elas bem semelhantes tá então no mandato de citação constará ordem para emissão na posse quando a gente fala de um imóvel né para que a pessoa se imita né se entre né tome a posse né ou mesmo a apreensão né conforme se for um bem móvel né o caso do veículo aí cumprimento se dará de imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo que lhe foi designado no 807 se o executado entregar a coisa será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação então caso executado a a a determinação entrega a coisa né vai ser lavrado o termo respectivo considerado como satisfeito né a obrigação ele cumpriu com aquilo que foi determinado satisfazendo a a o anseio né da 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 Gislaine né e aí a prosseguindo sua execução para o pagamento de frutos ou ressarcimento do prejuízo se houver ou seja se dessa obrigação desse cumprimento houver frutos né então ele pegou lá o carro emprestado da Gislaine que tinha um som e o som e devolveu com som quebrado uma lanterna quebrada né ou um limpador de para-brisa quebrada né então pode-se seguir a execução para ressarcimento ou prejuízo desses frutos se houver tá isso pessoal não impede ela se precisar entrar aí de repente é um carro que ela utilizava para fazer o Uber né e por conta dele não ter devolvido ela deixou de colher os frutos né desse desse trabalho né ela pode ainda assim entrar com a indenização por dano material e cobrar dele esse dano material né que aí a gente fala inclusive de lucro cessante é aquele valor que ela deixou de receber por estar sem a posse do veículo tá bom seria professor a diária né que ela deixou de receber em função do carro que estava sobre a goza de outra pessoa é isso isso você não devolver o carro para ela você vai ter que pagar os dias que ela deixou de trabalhar ok obrigado o senhor oi essa entrega de coisa certa cabe também para imóvel correto sim como nós vimos aqui no caso de imóvel é falado de emissão poderia ser decorrente da rescisão de um contrato de aluguel de locação por exemplo acabou o contrato eu quero eu não quero rescindir o contrato acabou ele eu quero de volta o imóvel a pessoa se recusa sim sim exatamente nesses casos tem algumas pessoas até que entende que é reintegração de posse mas não é obrigação de entrega de coisa certa então acabou o contrato a pessoa o locatário ele tem obrigação de entregar o imóvel de volta não fazendo isso você vai entrar com obrigação de entrega de coisa certa e pedir a emissão na posse do imóvel para que o locatário saia e você possa se emitir na posse exatamente é isso mesmo professor pegando esse gancho da Gi nesse caso aí é quando você tem um locatário assíduo que te paga direitinho e o contrato cessou perfeito não um locatário inadimplente não não ela está falando pelo encerramento do contrato no contrato locatário inadimplente você vai entrar com a ação de despejo então pela inadimplente são duas coisas isso ok é porque as duas coisas você tem que é de volta a posse do imóvel só que por motivos diferentes sim motivos diferentes um é pelo inadimplente da obrigação que vai ser já a ação de despejo o outro é pela entrega pela não entrega no caso do final do contrato não tem que se falar de ação de despejo porque não é por falta de pagamento é simplesmente o contrato encerrou-se ela tem que restituir tanto que no contrato de aluguel você vai ver que sempre tem a cláusula lá no final que dizendo ao final do contrato não havendo mais interesse das partes renovar fica obrigado o locatário a restituir o imóvel nas mesmas condições que encontrou restituir é entregar devolver tranquilo? professor posso fazer uma última pergunta? pode fazer a última penúltima antepenúltima quando você quiser enquanto você está falando aqui não posso dizer nada coisa estou pensando num contrato de trabalho para uma empresa X não deveria revelar um segredo X da empresa e eu reverto isso isso não entraria como 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 civil entraria no trabalho necessariamente isso clara Zé faz de novo sua pergunta que estava estava chiando não estava entendendo eu trabalho numa empresa e eu assinei um contrato de de confidencialidade confidencialidade exatamente não revelar um segredo X da empresa só que eu saí me desliguei enfim e acabei revelando esses segredos ou seja eu eu desrespeitei a norma né a 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 Eu seria processada lá no trabalhista Essa é a minha dúvida Então, nesse caso aí Se você acertou um termo Você quebrou uma regra da empresa Ok? Então, a empresa Você tinha um contrato com a empresa Inclusive, nesses termos Geralmente, ele tem Regras e Estipulação de multa Para o caso dessa quebra Isso acaba virando Um processo civil Porque É um compromisso ali, embora seja Entre empregado e empregador De confidencialidade Então, nesse caso aí Essa cobrança, ele vai Vir pelo cível E até mesmo A consequência disso Para a empresa Pode gerar, inclusive, danos e perdas Então, a empresa Por conta de você ter Descumprido Esse compromisso Que certamente Já tem uma multa estipulada A empresa ainda pode Entrar com a ação Contra você Por danos e perdas Se essa informação Que você passou para terceiro Trouxer algum prejuízo Para a empresa Obrigada Eu já assinei Esse tipo de termo Muito comum Dependendo da posição Que você trabalha As empresas pedirem Agora tem muito abuso Também Tem muitas Tem muitos termos aí Que as empresas Faz funcionário assinar Que não tem valor legal Porque é abusivo Então, precisa ver Quando estiver diante De um termo desse Levantar Para ver se realmente É que assim Eu penso sempre o seguinte Dependendo do termo Que a empresa der Ou qualquer pessoa Pedir para eu assinar Se eu tiver plena convicção De que Fere Uma legislação Ou fere os meus direitos Meu Esses eu assino de boa Porque A pessoa do outro lado Fica feliz E eu sei que no final das contas Eu não vou Responder por isso Porque é abusivo O 808 Ali é nada A coisa Quando já Letigiosa Será Despedido Mandado Contra o terceiro Adquirente Que somente Será ouvido Após depositá-la Então, como nós já Tínhamos falado Na aula passada Inclusive Uma vez que O seu Joel Pegou O carro Da Giai E vendeu Ou seja Esse terceiro Que comprou Ele Também Ele vai ser Convidado Mas ele Tem oportunidade Inclusive De se manifestar De se defender Desde que Ele deposite A coisa Desde que Ele disponibilize A coisa Então Certamente Nesse caso Como o carro Não era do seu Joel Esse terceiro Vai ficar com o prejuízo Não tem muito O que fazer Ele vai arcar Com esse prejuízo Claro Ele pode Depois Entrar com a ação Regressiva Contra o seu Joel Aí pleiteando A indenização Por danos Morais Materiais Ou quaisquer Outro prejuízo Que ele venha Sofrer Tem que tomar cuidado Na hora de comprar Uma coisa De um terceiro Onde aquela coisa Não é desse terceiro Se certificar Se o Dono Verdadeiro Está de acordo Com aquela venda Aconteceu isso Professor Com meu irmão Ele comprou Uma casa na praia E O filho estava vendendo Só que Ele era Tinha um pai O pai Tinha problema Mas Tinha mais três filhos E vendeu Aí quando ele foi Depositar O dinheiro Aí eu pensei Eu pedi para ele Na prefeitura No fórum Ver Chegou lá no fórum O pai estava Interditado Aí eu falei Não adianta você Comprar em torno Porque se você Comprar Você vai perder Esse dinheiro Valeu de cabeça Para receber Porque vai ter que Ser feito um inventário E o juiz Dar um alvará Para que você Possa ter Legitimidade Da propriedade Senão você vai ter Muito problema Na justiça Tem que tomar cuidado Pessoal Porque a O LX Tem muito golpe Assim viu Tem uma amiga minha Que a gente está Até vendo a ação Para ela aí Que ela caiu Um golpe assim Ela anunciou Uma lancha Para vender O cara entrou Em contato Com ela Pegou todas As informações Perguntou Se podia ir lá No Guarujá Ver a lancha O cara Foi lá No Guarujá Ela estava Anunciando a lancha Por Trinta e poucos Mil reais O cara O cara O cara Falou para ela Que ele queria Comprar Para dar Para um Amigo dele Que ele Deveu um dinheiro E ele ia pagar Através dessa lancha Ela Deu Autorizou Lá Empregado Abrir para ele Ele foi lá Viu a lancha Ele retornou Falando para ela Que tinha gostado Que da lancha E tal Que ia ficar Fechar negócio Só que ele fez Ele anunciou No LX A lancha dela Com os dados Dela Tudo por 15 mil reais E aí a pessoa Foi lá E comprou dele Ou seja O cara Recebeu o dinheiro Sumiu no mundo E ficou os dois Lá com a batata quente Na monta Então a cidade Está tendo muito golpe Assim Na OLX Então caso Esse terceiro Venha adquirir Essa coisa E ela virou Objeto De litígio Por conta Dessa obrigação De entrega De coisa certa Ele pode Se manifestar Ele pode Tentar Salvar A coisa dele Desde que Ele deposite A coisa Desde que Ele disponibilize A coisa Ao judiciário Ok No artigo 809 O exequente Tem direito A receber Além das perdas E danos Ao valor Da coisa Quando essa Se deteriorar Não lhe for Entregue Não for encontrada Ou não for Reclamado O poder Terceiro adquirente No parágrafo Primeiro Não constatando Do título O valor Da coisa E sendo Impossível Sua avaliação O exequente Apresentará Estimativa Sujeitando Ao arbitramento Judicial Então 809 Ele está trazendo Ele está dizendo Que o exequente Ele pode Tem direito A receber Além das perdas E danos O valor Da coisa Aquela coisa Que não foi Entregue Ele pode Pleitear As perdas E danos Mas ele vai Mas ele vai Pleitear Também O valor Da coisa Quando Essa Se deteriorou Então se por algum motivo O executado Ele resolve Entregar A coisa Mas deteriorada Ou não Entregue Ou se não For encontrada Não for Reclamado Por detecer Ou adquirente Ele vai Poder Fazer Pleitear E aí Sempre Aquela Ação De De valor Certo Não Contando Do título O valor Da coisa E sendo Impossível Sua avaliação O exequente Vai apresentar Estimativa Sujeitando Ao arbitramento Judicial E geralmente Nesses casos Dependendo Do tipo De coisa Dependendo Da situação O juiz Pode até mesmo Solicitar Um perito Para que avalie A coisa E o custo Desse perito É claro Sempre do executado Serão apurados Em liquidação O valor da coisa E os prejuízos Então você vê Que o juiz Ele tem sempre Ferramentas Para estar Decidindo Para estar Trazendo As sentenças Que lhe é Cabível Havendo Benfeitorias Indenisáveis Feita Na coisa Pelo executado Ou Por terceiro De curso O poder Ela Houver Sido Tirada A liquidação Prévia É Obrigatória Tá Havendo saldo Em favor Do executado De terceiro O exequente Depositará Ao requerer A entrega Da coisa Em favor Do exequente Esse poderá Esse poderá Cobrar Nos autos No mesmo Processo E a obrigação De entrega De coisa incerta Nós vimos Conforme Vem trazido Pela Jusline Que coisa Certa No caso Por exemplo Um veículo Automóvel Com todas As suas Especificações Ano Modelo Cor E a coisa Incerta O que seria Coisa incerta Professor A coisa incerta Seria um objeto Que supre o valor Daquela obrigação Quando a gente Tá falando De coisa incerta Nós estamos Falando De Daquilo Que Não tem gênero Então É claro Quem que falou Agora Aguinaldo Marcos Marcos Claro Conforme o Marcos Colocou Algo Que supra Aquela necessidade Mas quando a gente Tá falando Aqui O artigo 811 Certo Quando a execução Recai Sobre coisa Determinada Pelo gênero E pela quantidade O executado Será citado Para entregá-la Individualizada Se lhe couber A escolha Se a escolha Couber Ao exequente Esse deverá Indicá-la Na petição Inicial Então Caso haja Caso essa escolha Caiba Ao exequente Na própria Inicial Ele já vai ali Indicar Na petição Inicial Essa coisa Do contrário O próprio Executado Citado Para entregar Individualizada Ele pode Entregar A coisa Por ser Coisa incerta Que satisfaça Que tenha ali As mesmas características Disse Conforme colocado Pelo Marcos 812 Qualquer das partes Poderá no prazo De 15 dias Impugnar A escolha Feita pela outra E o juiz Vai decidir De plano Se necessário Vindo o perito Da sua Nomeação Aquilo que eu falei Anteriormente O juiz Ele Se houver necessidade Ele vai Solicitar Que o perito Ele avalie Aquela coisa Coisa incerta Para ver se Realmente Satisfaz Aquilo que O exequente Está solicitando Sempre Deixando claro Que o custo É sempre Da parte Executada A aplicação A execução Para entrega De coisa incerta No que couber Disposições Da sessão Deste capítulo E aqui A gente já entra Na sessão 1.2 Na qual a gente Vai falar Da execução Contra a fazenda Pública Fundada em título Extrajudicial Esse é um tema Um pouquinho Extenso A execução De prestação Alimentícia Fundada em título Extrajudicial Porque a Execução Alimentícia Ela trouxe O novo código De processo Civil Essa possibilidade De execução Com base Em título Extrajudicial Coisa que não havia Anteriormente E aí nós já vimos O que é título Extrajudicial Mas não vamos ratificar Nessa aula ainda A ação de consignação E pagamento Procedimento Procedimento Da consignatória E embargos A execução Certamente Esses dois Nós não vamos conseguir Ver hoje Vamos ver na próxima aula Mas hoje Vamos falar Da execução Contra a fazenda Pública Fundada em título Extrajudicial A execução De alimentos E a consignação E pagamento E aí nós vamos começar Aqui exatamente Pela ação de execução Contra a fazenda Pública Fundada em título Extrajudicial Então quando nós estamos falando Boa noite aí Para a Milena Que está aí nos Prestigiando Quando nós estamos falando Em ação de execução Contra a fazenda Pública Pessoal É interessante Primeiro A gente Nós já vimos Esgotamos O que é Quando a gente fala Execução O que é executar Quando a gente está falando De executar O que vocês entendem Por executar Exigir um direito Líquido e certo Exigir um direito Líquido e certo Então é O ato de você Tornar real Aquele seu direito Você transformar Aquele seu direito Numa coisa real É você Conseguir satisfazer Aquilo que você está Reivindicando Então executar Nós já vimos Desde o início Da nossa aula O que é executar E o que é A fazenda pública O que você entende Por fazenda pública É o Estado É o Estado É o patrimônio Do Estado Não Patrimônio É patrimônio Por exemplo A fazenda pública Quando executa Um PTU Ele está É a ação pública Contra o privado Agora você está falando Que é o privado Contra a fazenda pública Eu gostaria De saber Cuidado com a ação pública Porque é um outro tipo De procedimento A fazenda pública Pessoal Ele está lá O artigo 41 Do código civil Até a Milene Que está na sala Aqui conosco Ela teve essa aula De pessoas e bens No semestre passado E o O artigo 41 Deixa eu ver Se eu trouxe aqui Não O artigo 41 Do código civil O que ele fala Quem está com O artigo Com o código civil Foi aberto Artigo 41 Alguém? São pessoas jurídicas De direito público interno Isso Um A união Dois Estado 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 O Distrito Federal E os territórios Três Os municípios Municípios E quatro As autarquias Inclusive as associações públicas E cinco As demais Entidades de caráter público Que leadas por lei Então todos esses caras aí Trazidos no artigo 41 Do código civil São É considerado Para o efeito Da ação de execução Contra a fazenda pública É considerado fazenda pública São entes públicos Trazidos pelo artigo 41 São Os entes As pessoas jurídicas Públicas De direito público interno Que os externos São os organismos internacionais Então em termos São todas as pessoas aí Que o Leandro acabou De ler Então quando nós estamos falando De execução Contra a fazenda pública Fundada em título Extrajudicial Nós estamos falando do que? Nós estamos falando De executar De tornar real Né A A satisfação De um direito Líquido e certo Contra a fazenda pública Ou seja Contra Contra qualquer um Desses caras Descritos no artigo 41 De um título Extrajudicial O que é título Extrajudicial? Nós vimos lá no artigo 7, 8, 4 Quais são os títulos Extrajudicial Ok? Tranquilo? Então pessoal Olha só Quando a gente está falando De execução Contra a fazenda pública Essa é um tipo De execução Que ele tem Por menores Né Ele é um procedimento Diferenciado De execução Por quê? Porque a gente está falando De uma fazenda pública Né Você quer meu ou é seu? Vou beber Não Pode beber Desculpa 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 Acabei de ganhar um chá aqui Perdão Desculpa pessoal Não resisti Vamos lá Vamos lá Então De procedimento E por quê? Né Esse porquê Está descrito lá No artigo 100 Da Constituição Né Qual é essa forma De execução Aí da fazenda pública Tá Não dá Não dá para a gente Utilizar Uma forma Né Um procedimento De execução Que nós utilizaríamos Para um particular Né Que eu utilizaria Para cobrar algo Do Do Leandro Ou da empresa Do 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 Joel Né Não dá para utilizar O mesmo procedimento Para cobrar A fazenda pública Né Por quê? Quando a gente está falando De um procedimento Comum Procedimento Normal Procedimento Contra uma pessoa Normal A gente fala De Busca Né Diretamente A expropriação De um bem Né Para a satisfação De um anseio Ok Claro que Quando a gente está falando Doente público A gente também vai buscar Expropriar De alguma forma Um bem Doente público Mas Existem algumas regras Para isso Tá Então quando nós Pegamos lá A execução Do título Extrajudicial Antes do título Extrajudicial Pessoal Deixa eu puxar Aqui para vocês O artigo 100 Eu estou Cuidado aqui Professor Ótimo Então Manda ver Artigo 100 Da Constituição Os pagamentos Devido Pela fazenda Pelas fazendas Públicas Federal Estadual Estaduais Distrital Municipais Tudo da sentença Judiciária Farseão Exclusivamente Na ordem Cronológica De apresentação Dos precatórios E a conta E a conta dos créditos Respectivos Proibir A designação De casos Ou de pessoas Nas doações Orçamentárias E nos créditos Mais abertos Para este fim Então Marcos Então Marcos Está bom Só o início Depois a gente Vai ver Mais alguns Parágrafos Desse artigo Mas Para vocês Verem Que o próprio Artigo 100 Da Constituição Ele traz Essa proteção Para a fazenda Pública Ele traz Essa forma Especial Para a fazenda Pública Nesses processos Não que a fazenda Pública Não vá Cumprir com aquilo Que é sua obrigação Vai cumprir Da mesma forma Mas Existem procedimentos Diferentes Porque A fazenda pública Ela não cuida De coisa dela Ela cuida De coisa pública Ela cuida Daquilo que É nosso Daquilo que É da coletividade Então quando a gente Está falando de execução Aqui de título Extrajudicial Que está Contra a fazenda Pública Ele vem previsto No artigo 910 Do CPC Então olha Tem o artigo 910 Ele é específico Para falar De execução De título Extrajudicial Contra a fazenda Pública Então contra a fazenda Pública Ela pode ter Diversos débitos Com diversas pessoas Uma prefeitura Que deu um cheque Para um prestador De serviço Ou mesmo Um guarda De trânsito Que Multou De forma Errada Ou agiu De forma Com abuso De poder E aí Perdeu Uma ação De indenização Por dano Moral A todos Meios De De débitos De dívidas Que surgem Da fazenda Pública E a qual Ela vira Assim real E é condenada A pagar O artigo 910 Ele traz Exatamente o seguinte Na execução Fundada Em título Extrajudicial A fazenda A fazenda Pública Será citada Para opor Embargos Em 30 dias Já começa A diferença Aqui com os procedimentos Comum No prazo Que a fazenda Pública Tem Aqui Vocês não estão vendo Minha tela Desculpem Espera aí Estão vendo Minha tela agora? Perfeito Então quando eu falei Aqui Execução de título Extrajudicial Artigo 910 CPC Então ele traz Na execução Fundada em título Extrajudicial A fazenda Pública Será citada Para opor Embargos Em 30 dias Então a primeira O primeiro Contraste Que a gente vê Aqui Com relação Aos procedimentos Comum É o prazo A fazenda Pública Por força Do artigo 910 Ele tem 30 dias Para opor Esse embargos A execução Para se manifestar Isso por quê? Porque ela é A fazenda Pública Parágrafo Segundo Não oposto Os embargos Ou transitados E julgados A decisão Que rejeita Que rejeitar Expandencial Precatório Ou requisição De pequeno valor Em favor De execuinte Observando Disposto Nos artigos 100 Da Constituição Federal Esse que o Marcos Começou a ler Ele é um pouco Extenso Por isso que eu não deixei O Marcos Continuar lendo Mas Não oposto Esses embargos E aí Havendo o trânsito Em julgado A decisão Que rejeitar Ou expediciar O precatório Ou a requisição De pequenos valores Ou seja Entrou com a ação Com dado Em título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública Que foi citada Em 30 dias E a Fazenda Pública Optou por não Opor embargos Porque não tinha Fundamento O que vai acontecer? Vai vir a decisão Com trânsito Em julgado E aí Vai expedir-se Precatórios Ou mesmo Requisição De pequeno valor Já a gente vai falar O que é um O que é outro Precatório Vocês A grande maioria Já sabe o que é E a RPV De repente Ainda não tem Esse conhecimento A gente vai falar Sempre observando Tudo que está Disciplinado No artigo 6 Da Constituição Que trata Trata dessa proteção Aí A Fazenda Pública Ok No parágrafo 2 Nos embargos A Fazenda Pública Poderá alegar Qualquer matéria Que lhe será Lícito Deduzir como defesa No processo De conhecimento E o terceiro Ainda aplique Que é ser A este capítulo No que couber Disposto do artigo 534 E 535 Então Pessoal Diferença entre Cumprimento de sentença Título judicial E execução De título extrajudicial Nós já vimos Quando a gente está falando No cumprimento de sentença O procedimento É um Ação de cumprimento De sentença Quando nós estamos falando De a execução De título extrajudicial O procedimento É outro Execução De título extrajudicial A grande questão Pessoal É que Quando a gente está falando De ação de execução Contra a Fazenda Pública Fundada em título extrajudicial Nós temos basicamente Duas diferenças Com relação Ao procedimento De cumprimento De sentença Salvo essas duas diferenças Que eu vou colocar aqui agora No mais O procedimento Ele segue a mesma linha Não tem diferenciação Salvo essas duas diferenças E quais são essas duas diferenças Primeiro Qualquer questionamento Sem limitação de matéria Nós acabamos de ler agora O artigo 910 E o parágrafo segundo Ele fala o que Nos embargos A Fazenda Pública Poderá alegar Qualquer matéria Que lhe seria alícito Deduzir Como defesa No processo De conhecimento Ou seja Quando a gente está falando De cumprimento De sentença Não tem O que se manifestar Ela não tem mais O que alegar Quando a gente está falando De execução de título Extrajudicial Da Fazenda Pública Por força do parágrafo segundo Desse artigo 910 Ela pode alegar Qualquer matéria Que lhe achar lícito Que seria Lícito Num processo De conhecimento Ou seja Naquele momento Ela pode ali Qualquer Alegar Qualquer coisa Então se é um cheque Ela pode questionar Assinatura Se é um Um contrato Ela pode Questionar Uma vírgula Ela pode questionar Qualquer coisa Coisa que Num procedimento Comum De uma pessoa Comum Não Quando a gente está falando De execução Tem o Documento Claro que Os embargos Cabem Um questionamento Ou outro Mas a Fazenda Pública Não Ela tem liberdade Para questionar Qualquer matéria Que ela achar Ali interessante Por quê? Porque estamos falando Da Fazenda Pública Outra diferença É que havendo A impugnação A execução Só volta a tramitar Após o trânsito julgado Outra diferença Da execução Fundada em título Extrajudicial Para o título Judicial Onde a gente fala De cumprimento De sentença É exatamente isso Quando a gente está Falando de cumprimento De sentença Ainda Se tiver Dois Itens Discutidos Ainda que Um continue Em discussão O outro Pode ser Decidido Ali E o processo Vai continuar No caso Da Execução Fundada em título Extrajudicial Contra a Fazenda Pública Para tudo Então Havendo impugnação A execução Só volta a tramitar Após o trânsito julgado Ou seja Vai se apreciar Essa impugnação Esses embargos E aí fica tudo parado Mesmo que tenha Outros materiais Diferente do procedimento De cumprimento De sentença Que pode estar Prosseguindo Contagem de prazo Tudo mais Nesse caso Não Nesse caso Para tudo Isso está aqui Conforme disposto No parágrafo Segundo Do artigo 910 Que nós lemos Também Não oposto Embargos Ou transitado Em julgado A decisão Que o rejeitar Expediciar Precatório Ou requisição De pequeno valor Em favor Do exequente Observando Seu disposto No artigo Sem da constituição Então Uma vez que Não foi oposto Esse embargo Ele vai continuar Ou transitado Em julgado Mas Esse embargo Até que ele seja Apreciado Vai ficar tudo parado Professor Oi Posso perguntar Uma coisa Pode Professor Mas Todo esse trâmite É no mesmo Autos No mesmo processo Ou são diferenciados Não Aqui a gente está falando De um único procedimento De um único processo Tá bom Obrigado Então O que que acontece Tudo tranquilo Foi feito A ação de execução Houve o Embargo Novo embargo O juiz Ele vai despachar Determinando A citação Do executado No caso A fazenda pública Que vai apresentar A defesa Que esses embargos A execução Num prazo De 30 dias Tá Então 30 dias Ele tem Para apresentar Esse embargo A execução Tá Conforme disposto No capto Do artigo 910 Que nós acabamos De ler Tá Aí A Por força Do artigo 535 No parágrafo Segundo Tá Com excesso De execução Quem que tem aí Quem que está Com Com Processo civil Para ler Esse artigo Parágrafo Segundo Do 535 Pessoal O estudante Direito Tá Tudo Sem É O Segundo Estudante Direito Tá Tudo Sem Os códigos Podemos Ser dirigido É o segundo Né Isso Quando se alegar Que o exequente Em excesso Da execução Letear Quantia Superior A Exultante Do título Cumprirá A execução Declarada De imediato O valor Que se Entenda Correto Sob pena Sob pena De não Conhecimento Da Arvoição Isso Então Quando você Entra Com a ação Contra a fazenda E houver Excesso Daquilo Que está Se cobrando Pode O juiz Pode não Conhecer E aí Você vai ter Que entrar Com um novo Processo Por força Do artigo 535 Parágrafo Segundo A fazenda Pública Ela vai indicar E provar Os valores Alegados Nesse caso Caso Haja Esse conflito Na ausência Ou indiferimento Dos embargos Aí sim Vai se expedir Precatório Ou pagamento De pequenos valores Ok Que é a requisição De pequenos valores Tá Esse Expedição De precatório Ou pagamento De pequenos valores Isso vai depender Muito do valor Que está Se discutindo Para saber Se será um Ou outro Tá Isso está lá Conforme o artigo 910 No parágrafo Primeiro Do Desse artigo Ok Os requisitos Do 534 Para essa Petição inicial Que são lá No cumprimento De sentença Que impuser A fazenda Pública O dever De pagar Contia Certo O exequente Apresentará Demonstrativo Discriminado E atualizado Do crédito Contendo O nome completo E o número De inscrição Do cadastro Pessoa física O índice De correção monetária Tudo isso Que nós já vimos Naqueles outros procedimentos Que é o requisito Para a petição inicial Vocês vão ver Que são os mesmos requisitos Os juros aplicados Termo inicial Termo final Dos juros A periodicidade Da capitalização Especificação Dos eventuais Descontos Obrigatórios Havendo pluralidade De exequente Cada um deverá Apresentar O seu próprio Demonstrativo Caso haja Mais de um Exequente E a multa Prevista No parágrafo Segundo Do artigo 523 Não vai se aplicar A fazenda Pública Então tem que tomar Cuidado Porque Essa multa Trazida Pelo 523 Que geralmente É aplicada Nas ações De título De execução De título Estudicial No caso Da fazenda Pública Em específico Não se aplica Então tem que tomar Cuidado Que numa Inicial Você coloca Essa multa Trazida Pelo parágrafo Primeiro Do artigo 523 Pode anular O teu Processo Ok Então pessoal Quando a gente Então olha só Pessoal Tudo isso Que nós falamos Agora no gráfico Ele vai ficar assim Então na ação De execução Contra a fazenda Pública Fundado Em título Extrajudicial Pessoal Até aqui Vocês conseguiram Entender Como funciona Todo esse processo Contra a fazenda Pública Pública Mas é bom A gente Está tendo Um resumo Mas é Estou anotando Aqui Esse Artigo Para depois Dar uma Reflexão Melhor Não chega a ser Um resumo Eu passei Passo a passo Aqui Na verdade Na verdade É para ser um resumo Agora Claro que É muito mais complexo Eu vou Demonstrar nesse gráfico Aqui agora Mas o importante É depois Vocês buscarem Realmente Complementar Isso que eu estou Passando Mas olha Olha lá Vamos trazer Por exemplo Vamos trazer Tudo Comentado aqui Que eu vou até Tirar ele fora Porque ele é muito Complicado É muita coisa Vou ficar com Mais simples aqui O CPC Então vamos trazer Tudo isso que eu trouxe Que eu falei até agora Para esse gráfico Olha lá Nós começamos aqui Com a petição Inicial Fundada em título Extrajudicial Nós já vimos Os requisitos Do artigo 534 Dessa petição Inicial Uma vez Elaborada Essa petição Inicial Por qualquer Credor Contra a fazenda Pública Ela vai ser Distribuída E o juiz No prazo De 30 dias Vai citar Para que no prazo De 30 dias E aí Conforme o artigo 910 do caput A fazenda pública Se manifeste Sob essa ação De execução Fundada em título Extrajudicial Ok Então o que acontece No prazo de 30 dias Se a fazenda Ela opõe os embargos Sai cara Então em 30 dias A fazenda Ela pode Com base no artigo 910 Opor os embargos Ou ela pode Simplesmente Ficar inerte E não Opor os embargos Conforme o artigo 910 do Primeiro Caso ela Não opunha os embargos O que vai acontecer Pessoal Vai se haver Aqui Vai se expedir Requisição De pequeno valor Conforme disposto No artigo 910 Parágrafo Primeiro Ou a expedição Do precatório Também pelo mesmo artigo Pelo mesmo parágrafo Ok Tá No caso aqui É pelo presidente Do tribunal Então no caso Distribuiu-se A petição inicial O juiz Acolheu Citou a fazenda Pública Para em 30 dias Embargar Ou não embargar Não embargou O que vai acontecer Vai gerar o trânsito Em julgado E vai se expedir A requisição De pequenos valores Ou A expedição De precatórios E se a fazenda Pública embargar Tá Se ela embargar E o embargo For acolhido O que vai acontecer Vai se extinguir A execução Por quê Se os embargos Da fazenda pública For acolhido Né E o juiz entender Que Que tem sentido Né Ou seja Vai entender Que não tem nexo A cobrança Extingua ali A execução Acabou Perdeu o playboy E a fazenda pública Vai sair rindo Da tua cara Tá Professor Desculpa Tá atrapalhando O senhor É que Não dá pra tirar De uma tela Que tem essas coisas aqui Que tá atrapalhando Não dá pra subir Um pouquinho mais O slide Não Como assim Subir um pouquinho mais O problema É a sua tela Porque É a minha tela Não é Então tá Os outros Estão tendo problema Também Não Professor Só uma pergunta Dos embargos Acolhidos Cabe recurso Onde é Não Aqui Os embargos Acolhidos Nesse caso Aqui Se o juiz Acatou Porque Pessoal Aqui a gente Tá falando De fazenda pública Tá Então nesse caso Vai se extinguir Tá A oportunidade Salvo Se esses embargos Trouxer algum Fato novo Tá Do contrário Se a fazenda Pública Provar Ali Que aquela cobrança Não tem sentido Tá Não vai ter recurso Vai se extinguir A execução Aí Encerra-se aí O processo Vai dar Mas melhor Eu vou já Obrigado Tô tentando apagar Não, não Deixa aqui Ele vai mandar Depois O processo Apagar Significa Contestar Essa cobrança Essa é a execução Não é? O da fazenda? O partido da fazenda? Embargar É O embargar É a mesma coisa Que empugnar Tá Quando a gente Tá falando Do cumprimento De sentença Você entra Empugnando Quando a gente Tá falando De a execução A conta Fundada Em título Extrajudicial A peça Chamada Embargo Na execução Ok? Então embargar É você Exatamente Questionar Aquilo que Tá sendo Cobrado Entendi Ou seja Você parar Você vai Demonstrar Que não tem Sentido Você vai Demonstrar Que não tem Nexo Tá Por isso Que após O embargo Ser acolhido Né Vai Se Extinguir O processo Tá E se os embargos For rejeitados Tá Então o juiz Pegou Lá Tá Só 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 uma correção Aqui Quem foi que me perguntou Se Tem recurso Foi o Marcos 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 A única coisa que tem Tá Após o embargo É a manifestação Da outra parte Tá Porque Sempre que se apresenta Uma peça A outra tem direito A se manifestar Não é um recurso Tá É a manifestação Então após o embargo A outra parte Pode sim Se manifestar E após isso É que o juiz Vai A julgar Tá O mérito Tá Caso o embargo Seja rejeitado Ou seja O estado Embargou Tá E o juiz Rejeitou Ou não viu Nexo Nesse embargo E aí O que vai acontecer Vem também Aqui expedição Da requisição De pequeno valor Ou do precatório Dependendo do valor Discutido Ok Ok Porque Quando a gente Tá falando aqui O marco de recurso Né A gente Tá falando Em subir Né O processo Tá Não A gente Mas os embargos Até por conta Do Contraditório Tá Tem sim O direito A manifestação Da outra parte Tá E aí Após essa manifestação É que o juiz Vai avaliar Se ele dá A sentença Com Reconhecendo Esses embargos Né Porque na verdade Aqui ele tá Acolhido Mas uma coisa É acolher Você acolhe Quando você tem Todos os requisitos Né Agora você Setenciar Se Se esses embargos Ele realmente Ele Ele Tem sentido Aí já é outra coisa Tá Então o estado A fazenda pública Ele pode Opor esses embargos Encher de linguiça Tá E aí na manifestação Da Do exequente Ele vai Demonstrar Que Aqueles embargos Foi em gestão De linguiça Ok E aí o juiz Vai decidir Se ele vai Acatar ou não Se ele não Se ele acatar Ele vai resolver Ali de ali E vai extinguir o processo Do contrário Ele pode rejeitar Aquilo que tá sendo Colocado nos embargos E aí vai determinar Aí Vai seguir o trâmite O trânsito em julgado Vai determinar Expedição de Requisição de Pequeno Valor Ou a Expedição de Precatório Tá O gráfico é esse Pessoal Tá O procedimento É um procedimento Simples Tá Que a gente tá falando De título Extrajudicial Tá Aconteceu isso Agora O Marcos Até pra Te situar Nós tivemos Um caso aqui Contra A TAM Não Contra a Gol Se eu não me engano Uma Dessas companhias De um cliente meu Que entrou Executando Aí Solicitando A indenização Por dano moral Por conta De um atraso Tá E aí Eles embargaram Agora E aí Nós fizemos As contras razões Dos embargos Que é exatamente Para Rebater aquilo Que eles embargaram Em cima disso Aí sim O juiz vai decidir Ele pode dar A razão Para os embargos E aí O juiz de primeira Instância Que sentenciou Favorável A nós Cai A sentença dele E vai se pedir A reforma Ou ele pode Simplesmente Diante Das contras razões Aos embargos Que nós colocamos Ele acatar E rejeitar Os embargos E aí Permanece A decisão De primeira instância Nesse caso É um caso Procedimento Comum Aí sim Cabe Outros recursos No caso Aqui contra Fazenda Pública Não Tá Ok Professor Obrigado O precatório Pessoal Olha lá O que é o precatório É uma requisição De pagamento Feito pelo Presidente do Tribunal Responsável Pela decisão Execuída Contra a Fazenda Pública Federal Estadual Distrital Municipal Então o que é O precatório O precatório É como se fosse Uma ordem De pagamento Né A É um meio Que o A Fazenda Pública Tente se programar Tá Tanto que o artigo 100 da Constituição Ele vai trazer O Marcos começou a ler E aquilo que eu falei É extenso Mas pode cada um Depois ler esse artigo Tá É muito importante Ele vai trazer As formas Né Que o Estado tem Para efetuar Esse pagamento É aquilo que nós falamos Pessoal Qual que é a diferença Do procedimento De cobrança De um título Extrajudicial Contra uma pessoa Comum E contra a Fazenda Pública Não uma pessoa Comum Né Ou seja Uma pessoa Física Ou jurídica Tá Se você entra Com uma ação O que vai acontecer Então eu entrei Com uma Ação Tá Afundada Num título Extrajudicial Para cobrar Algo que a Milena Me deve Ok O que vai acontecer Se ela não me pagar Né Nós vamos entrar Com um procedimento De penhora Que é aquilo que nós já vimos Nas outras aulas Tá E aí nós vamos fazer o que A expropriação De um bem dela Para satisfação Do meu crédito Tá Então nós vamos entrar Com penhora Nós vamos Penhorar Todos Enquanto os bens Necessários Para satisfazer Aquele meu crédito Contra a Fazenda Pública Não Você não pode penhorar Um bem público Porque o bem público É Por força Constitucional Também Um bem Indisponível Não está disponível Não tem disponibilidade Para sofrer penhora Porque é um bem público Porque O Gestor público Ele apenas administra Aquilo que não é dele Aquilo que é Do povo E aí por isso Que no caso Da Fazenda Pública Uma vez Condenado Ao pagamento Expede-se Precatório Que é uma ordem De pagamento Que tem Uma Tem uma Um procedimento Tem uma Regra Para pagamento Tem data Então isso aí Existe um procedimento Todo especial Para pagamento Desse preço Precatório Dentro de um orçamento Da Fazenda Pública Porque vocês Pensa bem Imagina vocês Imagina vocês Um prefeito Um presidente Um governador Do estado De repente Sofre ações E toda hora Vai penhorar isso Ou então tem que pagar Agora Não Porque A Fazenda Pública Ele lida Com coisa pública Então ele tem Prioridades E essas prioridades Devem ser respeitadas Porque a gente tem Hospitais Tem escola Tem todo Todo esse patrimônio Que o gestor público Cuida Mas que não é dele É nosso Então por isso Que no caso Da Fazenda Pública Diferentemente Do particular Não tem aí A figura Do precatório Não tem aí A figura Da penhora Mas sim Do precatório E esse precatório Nada mais é Do que um título Que vai se expedir Seguindo uma ordem De pagamento Que tem também Inclusive Disciplinado No artigo Sim Da Constituição E o RPV Que é a requisição De pequeno valor Pessoal São Valores Que uma vez Sentenciado Dentro de um determinado Valor E esse Valor Ele tem Uma legislação Olha só Requisição Diferentemente Do precatório Não terá O seu valor Consignado No orçamento Para pagamento Futuro Porque o precatório Uma vez Que o juiz Determinou A expedição Do precatório Para satisfação Da dívida Daquele que executou Tá Ele vai ter Esse valor Consignado No orçamento Para pagamento Futuro Então O Estado A Fazenda Pública Ele tem Essa faculdade De pegar isso daí Colocar no orçamento Dela Para pagar De acordo Com a Flexibilidade Do seu caixa Por isso Que a gente Vê aí Compras E vendas De precatório Dependendo Do ente O Estado Por exemplo Tem precatórios Alimentares Que é uma eternidade Para receber Então ele será Imediatamente Apresentado Ao ente Público E deverá quitá-lo No prazo De dois meses Então quando se Tratar de requisição De pequenos valores Ele vai ser apresentado Imediatamente Não precisa Entrar no orçamento Que ele tem prazo De dois meses Para pagar A requisição De pequeno valor Deve ser regulamentada Por lei De cada ente Federado Que deverá Estabelecer O limite Para submissão Do crédito A esse regime Ou seja Cada ente Público Ele vai regulamentar Por lei própria Qual o limite Para submissão Do crédito A esse regime No caso Da União Existe a lei 10.259 De 2001 Ele fala A União já possui Legislação E estabelece o limite De requisição De pequeno valor O artigo 17 O parágrafo Primeiro Dessa lei Dispõe Que execução Fundada em título Com valor de até 60 salários mínimos Enquadra-se como Requisição De pequeno valor Ou seja Qualquer Qualquer Sentença Qualquer perda Que a fazenda Pública Tenha Para um terceiro Que dentro Desse limite De 60 salários mínimos Ele não vai Entrar como Precatório Mas como RPV Requisição De pequeno valor E aí sim Ele tem o prazo De até dois meses Para pagar Esse exequente Ok? Professor Oi Fazer uma pergunta Para o senhor Por exemplo No caso Do título Precatório Que a dependência Do valor Não se pode pagar Devido por quê? Pela força Da LDO Lei de Direção Orçamentária Quando é uma coisa Muito alta Já está no meio Do ano Não tem como Você mexer Nesse orçamento Porque tem que ser votado Entra esse precatório Esse pedido Quando a Câmara Vai votar A LDO A Lei de Direção Orçamentária Para o ano que vem Que entra esse título É isso mesmo? Sim Tá bom Obrigado Pessoal Entenderam até aqui A ação de execução Contra a Fazenda Pública Fundada em título Extrajudicial Ficou claro para vocês? Bora pessoal Estou dependendo disso Para fazer o intervalo Por hora está tranquilo Professor Tranquilo Leandro Tranquilo Marcos Tranquilo Zislene Tranquilo Tranquilo Meu quase xará Eronildo Tranquilo? Eronildo Aguinaldo Tranquilo Aline Valência Professor Oi Tranquilo Eu perdi o horário da aula Então não acompanhei a aula Mas eu vou ver amanhã Mas Eu vou ver o que o senhor passou aí Qualquer coisa eu entre em contato Tá bom? Tá ótimo Qualquer coisa chame Tá bom? Beleza Obrigado Vamos fazer um intervalo A gente já volta Beleza? Eu estou tranquilo Professor O problema é que a minha internet Está travando Tem hora que eu não consigo Nem ligar o microfone Aqui Mas beleza Depois você assiste a aula de novo Aí se tiver dúvida Você me fala Tá bom? Beleza Tá bom Mas eu estou conseguindo Tá ótimo Diga Aguinaldo Bom Foi todo mundo Eu estou conseguindo Eu estou conseguindo Ouvi bem Professor Só não estou conseguindo Acompanhar imagens E às vezes Eu não consigo ligar O microfone Por conta da internet Está travando Beleza Vamos fazer um intervalo A gente já volta Tá bom? Tá bom Mas depois eu revejo As aulas Eu já estou revendo As anteriores Tá ótimo Uns 15, 20 minutos A gente retorna Abraço Tá ótimo Até mais Tchau 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 o professor oi 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 qual trabalho o senhor quer passar a construção de execução sim, sim, sim para mandar um e-mail e você manda eu perdi o e-mail do senhor aí vamos ver se o Thiago tem obrigado as pessoas ficam me atrapalhando eu sei que o senhor está ocupado não, estou ocupado com vocês não, senhor, eu preciso do e-mail do senhor porque o meu computador deu pau estou usando o meu filho eu perdi tudo, entendeu? não, eu mando pode ficar tranquilo tá bom obrigado nada vou desligar aqui para o senhor ficar mais à vontade não, estou à vontade chegou lá uns franceses, doutor aí sim, hein eu lembrei de você lá falei, isso aqui é a cara do professor lá vou ver se é agora em maio não, maio, estou ficando doido agora em final de setembro eu vou lá pega lá o senhor é que vai coordenar o nosso TCC? não sei, o Joel ainda não foi me passado nada não o terceiro estágio você é a professora Marisa mas tem uma matéria que está aqui alguma coisa que é o TCC aí eu não sei se vai ser o senhor que vai orientar para fazer o TCC do qual que é o estágio do que que é? tá com o Marisa o semestre passado foi o senhor, não foi? sim, final e trabalhista o terceiro estão esperando um pouco que tem um problema lá na matriz estão esperando mas eu vou eu estou olhando alguma coisa aqui para ver o que é que vai fazer é mas vai dar certo igual o semestre passado foi pior porque esse que pegou todo mundo de surpresa que conseguiu sair não vai ser esse que vai atrapalhar nada, né? eu vou desligar aqui para não atrapalhar o senhor aqui descontenta o meu filho aqui gritando e atrapalha o senhor aí e aí E assim ficou pronto. Está todo mundo aí já? Acho que só está aí ou só por enquanto. O senhor vai passar um trabalho, né? Vou. Aí, por gentileza, depois o senhor disponibiliza o e-mail, porque como eu estou assistindo a primeira vez a aula com o senhor, eu não tenho e-mail ainda. Estou fazendo isso agora para disponibilizar para vocês. Ok. Outra coisa, o senhor está orientando... Orientando não. Está cuidando do estágio supervisionado 2? Direito penal e trabalhista? No semestre passado eu orientei esse estágio. Esse semestre o francisco não passou nada, não. Ah, tá. Tá bom. Obrigado, professor. O senhor está mandando para o Ava, professor? O e-mail do senhor? Não, eu vou disponibilizar agora. Espera aí. Vai pôr na tela, bando que já copia. Tranquilo, pessoal? Está todo mundo aí de volta? Tá. De volta aí, professor. Anotem aí. Espera aí, professor. Olha aí o ponto com o meu. Se tiver um celular, quando eu nem pode fotografar. É melhor. Espera aí, professor. Fotografar é melhor. Beleza? Só um minuto, professor. Espera aí. Espera aí. Que celular do meu travou. Que essa coisa ruim aqui. Só dá um printzinho aí. Acabei de dar print. Obrigado. Beleza, pessoal? Obrigado, professor. Então, beleza. Vamos lá. Ação de execução de prestação de alimentos fundado em título extrajudicial, né? Acredito que quando a gente fala de execução de alimentos, não tenha segredo, né? Mas o que todo mundo conhece aqui é a execução de alimentos fundado em título executivo, né? Judicial. Que é aquele que vem de uma sentença judicial, ok? Então, até o Código Processo Civil, até 2015, antes da entrada do Código de Processo Civil novo, né? Não tinha previsão de prestação de prestação de prestação de alimentos em título extrajudicial, né? E aí, até por isso que hoje ainda existe muita controvérsia, né? Com muita controvérsia com relação aos procedimentos, né? Para a execução de alimentos com base em título extrajudicial, tá? Então, pessoal, é aquilo que nós falamos no primeiro dia de aula, né? Quando você tem um acordo de alimentos na qual não tenha nenhum título, né? Esse depois você não consegue cobrar, tá? Quando você tem um acordo assinado entre as partes, né? Através de um contrato, esse hoje você tem previsão de cobrança, tá? Mas são procedimentos diferentes, tá? São procedimentos diferentes que você vai aplicar a cobrança das pensões recentes e a cobrança daquelas mais antigas, né? Que por algum motivo a pessoa deixou de cobrar, tá? Com noção geral, a gente entende que prestação de alimentos, o que é prestação de alimentos? O que vocês entendem por prestação de alimentos? Acho que é um terço do salário que vai para quem tem a guarda da criança para sustento, né? É, né? Onde está escrito que é um terço do salário? Eu vi como é rádio pião, é 30% Bom, pessoal, a prestação de alimentos, né? Como o nome bem diz, né? É um meio de você suprir necessidade alimentar de uma outra pessoa, tá? Quem se aplica à prestação de alimentos, pessoal? Hoje pode ser o pai ou a mãe Quem tiver com a guarda, quem leva Que tem direito de executar Sobre a guarda da criança, né? Que não vai parar Para o pai ou para a mãe Vai parar Manter o custo da criança, né? Na verdade é isso Muitos pais não entendem Que ele está pagando uma coisa que não é para a mulher dele Ou a mulher para o marido Está pagando, remunerando a maneira da criança sobreviver Quem mais pode ser beneficiário da prestação de alimentos? O pai O alimentante Pode ser o pai ou a mãe, dependendo Ou a pessoa também que tem problema, algum distúrbio Por exemplo, o pai pode deixar para o filho Se o filho é uma pessoa que tem distúrbio Uma pessoa que não pode trabalhar Pode ficar com... Ou o pai também pagar para o filho O filho pagar para o pai Depende da situação Na verdade nós temos aí Três formas hoje de prestação de alimento Relação de parentesco Que é aquele alimento Que é atribuído, devido Mediante uma relação de parentesco E aí se vai para o filho Para a companheira Até mesmo para pais Para avós Todos aqueles que Numa situação de impotência A gente está nesse alimento Na relação conjugal Aí especificamente do marido e da esposa E do ato ilícito Então hoje se pede alimento Na relação de parentesco Filhos Avós A relação conjugal Marido e esposa E ato ilícito O que é a prestação de alimento Por ato ilícito Alguém Arrisca? Alguém já teve algum contato Com prestação de alimento Por um ato ilícito? Pode ser a pessoa que está trabalhando É preso Cometeu um ato ilícito E o Estado vai ter que pagar Um certo salário Para que mantenha Que o pai está preso E a criança precisa do alimento Porque o pai Depende do que é Que é um ato A pessoa cometeu um ato ilícito Um crime E ele tem que receber Porque Essa pessoa Dependia dele Como ele foi preso Sobre a custódia do Estado O Estado tem que prover isso aí Para a família Mas aí você está falando De um benefício do INSS Estou falando de um ato Ilícito aí no particular Alguém tem ideia do que seja? Professor, eu tenho um caso De um amigo que atropelou E se moveu num acidente Onde ele não era culpado E veio a óbito O geridor da família E ele teve que pagar A indenização Alimentícia Para as crianças Até a maioridade Isso, exatamente Aí veio um ato ilícito Que foi aí O acidente E aí consequência disso Esse causador Desse ato Do resultado Desse ato ilícito Ele deve arcar Com os alimentos Mesmo não sendo parente Não sendo filho Por conta desse ato ilícito Então hoje Nós temos aí Basicamente Três formas De prestação de alimentos O parentesco O cônjuge E é O caso aí De ato ilícito Que é essa situação Que o Leandro Acabou de descrever Aí Não tem Diferente da situação Aí do Estado Que é um benefício Do contribuinte Do INSS Tá, senhor João? Ok O bandido Foi lá Foi preso E a família Que é Esse tão questionado Auxílio Que é No caso Também tem Regras Tudo Mas é outra Situação A prestação De alimentos Se dá Basicamente Nessas três Situações E a gente Tá falando Dessa prestação De alimentos Em acordo Extrajudicial Ok Esse A Consequência Desse ato Ilícito Pode vir Através De um acordo Extrajudicial Pode De repente Nós ali Eu e o Leandro Mediante O meu ato Ilícito Que causou Trouxe alguma Consequência E ali eu sei Da minha obrigação E a mesma Leandro Vamos aqui Vamos Não precisa ir para a justiça Vamos fazer um acordo Aqui E aí eu vou te pagar Uma pensão Aí Até Quantos anos Até você passar De maior Até o final A gente faz um acordo Ali Extrajudicial Essa conjugal Não Desculpa Essa judicial E Nasce ali A minha obrigação Não é judicial Porque não houve Sentença Então a gente Aqui Nós estamos falando Aqui De pensão De prestação De alimentos Fundada em título Extrajudicial Que é exatamente Fundada em decisão Não judicial Fundada em acordo Entre as partes Ok Não tem Nesse caso Aqui que nós estamos Estudando Não estamos falando De determinação Judicial Que seria o título Executivo Judicial Então nós estamos Falando aqui Da pensão Alimentícia Daqueles alimentos Que vem de um acordo Extrajudicial Esse acordo Extrajudicial Ele vai vir Ele vai se dar Geralmente Através de um título Extrajudicial E aí nós vimos Quais são os títulos Extrajudiciais Pessoal Nós vimos lá No artigo 7, 8, 4 Do código De processo Civil Nos incisos 2, 3 e 4 O que diz lá 7, 8, 4 Do código De processo Civil Vamos lá Pessoal Quando vocês for Fazer a prova Da OAB Vocês tem que Obrigatoriamente Levar os códigos Na aula Seria interessante Também Olha lá O 7, 8, 4 São títulos Executivo Extrajudicial Nós estamos falando Aqui do inciso 2 Para esse caso De alimentos Por que? A gente está falando Uma escritura pública Outro documento público Assinado pelo Devedor Inciso 3 O documento particular Assinado pelo devedor E por duas Testemunhas E no 4 Um instrumento De transação Referendada pelo Ministério Público Pela Defensoria Pública Pela Advocacia Pública Pelos advogados Dos transatores Ou por conciliador E mediador Credenciado Por tribunal Então Quando a gente está falando De acordo Extrajudicial Fundado em título Extrajudicial Nós estamos falando Dessas espécies De títulos Trazidos lá Pelo artigo 7, 8, 4 Que traz De forma Exaustiva Todos os títulos Extrajudiciais É isso? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor Não Exaustiva Exaustiva Não Exaustiva Esse título Aqui O canal Que você deu Lá atrás Que fala Sobre esse Mesmo título Que é título Taxativo Não não, não é taxativo nem exaltivo é exemplificativo né, porque fora os títulos fora os títulos constantes lá no artigo 784, pode ter outros títulos, né, por força do do inciso 12, que fala todos os demais títulos, as quais por disposições expressa a lei, atribuir força executiva, tá então, foi só pra ver se vocês já estavam dormindo e pelo jeito estavam, tá e aí, pessoal com base de acordo com o título extrajudicial é que nós vamos determinar os procedimentos então, olha só o artigo 911 ele fala o seguinte, ó a execução fundada 911 ou 910 peraí, eu acho que tem um erro aqui peraí é isso mesmo deixa eu passar aqui primeiro por 910, tá não, eu não trouxe 910 só por algum erro eu não coloquei aqui no slide 910, mas vamos ler o 910 não, desculpa, tá certo 911, eu tô 910 é fazenda pública tá, tá correto, ó então o artigo 911 é que ele vai começar a falar do título extrajudicial de alimentos, tá no capítulo 6, tá então é isso mesmo eu que já tô dando pane aqui então vamos lá artigo 911 CPC na execução fundada em título executivo extrajudicial que contenha obrigação alimentar o juiz mandará citar o executado para em 3 dias efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso a provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazer então aqui no 911 o que que ele tá trazendo ele tá dizendo que na execução fundada em título executivo extrajudicial e aí eu ratifico pra vocês não tinha no código de processo civil anterior essa previsão de execução com base de prestação de alimentos com base em título extrajudicial e o 911 ele traz a forma procedimento utilizando a prisão civil porque ele fala exatamente o seguinte na execução fundada em título executivo extrajudicial ou seja na execução com base em acordo entre as partes que contém a obrigação de alimentar acordo entre as partes que exista ali o compromisso de alimentar de uma parte de receber alimento da outra parte o juiz vai mandar citar o executado né então eu tenho uma ação de alimentos na qual a na qual a Milene que está aí no grupo está me cobrando alimentos ok nós fizemos um acordo e aí eu deixei de cumprir de honrar esse acordo ela vai entrar com essa ação de execução de prestação alimentícia sempre lembrando que se fosse uma decisão se fosse um título executivo judicial não seria a execução de prestação seria o que? o que que seria? cumprimento de sentença né ok então olha lá a o juiz ele vai mandar citar o executado para em três dias então ele vai mandar que o oficial de justiça me cite né para que em três dias eu efetue o pagamento das parcelas né anterior ao início da execução e das que se vencerem também no seu curso ou seja ele vai me citar para que eu pague os atrasados e para que eu pague também as que vencer durante o processo tá provar que eu fiz e justificar a impossibilidade de fazer ou seja eu posso fazer provar que fiz ou justificar a impossibilidade de fazer ok aplicam-se no que couber os parágrafos segundo ao sétimo do artigo 528 então vamos lá o artigo 528 pessoal ele traz da execução com base no título executivo tá e o parágrafo segundo ele fala o seguinte somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplimento por que pessoal esse parágrafo segundo ele é bem categórico somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade ou seja não é quando você coloca aqui no caput do artigo 911 né na qual ele fala que você tem três dias para efetuar o pagamento para provar que fez ou justificar a impossibilidade de fazer essa impossibilidade de fazer não é porque eu estou desempregado não vou fazer não é porque me assaltaram não vou fazer não é porque eu tive que pagar algumas contas não vou não nada disso tá conforme o parágrafo segundo do artigo 528 somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta né ou seja tem que ser uma impossibilidade absoluta né de pagar a que vai justificar esse inadimplimento né então por exemplo você tá lá com uma doença que você não tem como trabalhar aí sim é uma possibilidade absoluta né você tá numa situação que você realmente não tem como gerar recursos né aí sim uma então assim tem que ser algo realmente gritante algo que realmente não traga nenhuma possibilidade de você gerar porque simplesmente ah não tô trabalhando não tem como pagar não se vira você não vai não vai passar fome você não vai deixar de comer né você vai dar seus puros então você tem que alimentar aqueles que precisa desse alimento aqueles que você tem esse compromisso tá se o executado não pagar oi então tem caso que às vezes a justiça ela não pesa a mão quando por exemplo ela toma pra si a propriedade e leva a leilão o bem da empresa ou da pessoa pra poder sanar essa dívida alimentar será que a justiça não pesa a mão como por exemplo ela uma empresa que tem mais cinco famílias precisando de daquela renda daquele trabalho ela leva uma máquina pra poder sanar essa dívida alimentar não entendi Leandro como assim ela pesa a mão esclareça pra nós vamos lá estou tentando encaixar essa informação no conhecido eu conheço um caso que veio a óbito um funcionário de uma empresa e essa empresa o dono teve que 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 pra si essa dívida alimentícia um caso muito parecido com esse exemplo anterior de um amigo e e essa empresa ela entrou numa fase crítica de crise de não recebimento e ela não conseguia pagar ninguém nem salário de quem trabalhava mas os funcionários continuando tentando trabalhar pra ver se a empresa se reerguia não conseguiu se reerguer a a justiça foi lá e bloqueou uma máquina e levou pra leilão uma máquina que era super importante pra empresa trabalhar e leilou essa máquina pra quitar essa dívida alimentícia então assim será que a justiça não pesa um pouco a mão também não teria que afastar a direção da empresa se bem que é só empresa grande então mas aí a gente tem que pensar o seguinte pessoal todo mundo entendeu aí a dúvida do Leandro sim então a gente tem que pensar o seguinte se a empresa tem a responsabilidade de alimentar alguém que necessita desse alimento ela tem que honrar com esse compromisso olha Leandro como se a gente parar pra comparar um pai que não cumpre com essa obrigação dele o que acontece com ele qual que é a medida mais drástica que ele tem ele vai preso existe medida mais drástica do que preso uma empresa nessa situação que ele tem um maquinário lá ela pode fazer empréstimo ela pode de repente vender qualquer outra ela tem meios de não deixar esse alimentando na mão aquilo que eu sempre falo pra vocês e geralmente o pessoal do primeiro ano eu falo muito isso que as leis o direito ela não vem trazer justiça ela vem trazer equilíbrio social e você deixar desamparado um alimentando que precisa do alimento é você trazer equilíbrio social então a empresa com o potencial dela que ela tem ela não é não é pesar a mão não pelo contrário a gente fala de pesar a mão quando um avô ele não tem condição e ele vai em cana por conta de um pai que não pagou aí realmente é um peso da mão porque aí você está privando a liberdade de alguém e a privação da liberdade é a sanção mais danosa que tem pegar um equipamento e penhorar pra satisfazer esse alimentando que precisa cara não é não aí você fala assim mas e os funcionários vão ficar na mão cara o funcionário vai entrar com as ações trabalhistas se for o caso de precisar e cada um vai buscar seu direito tá mas nesse caso em si não acho não Leandro não acho porque o alimento ele é sagrado né professor eu não entendi essa pergunta aí que o professor colocou que a empresa no caso que por exemplo quando a pessoa a pessoa morre a empresa paga o direito trabalhista e os honorários que eles têm lá mas que ele vai questionar mesmo é o INSS porque na falta do titular ele vai gerar uma pensão pra pessoa receber eu não entendi essa colocação o senhor pode me explicar direitinho por favor? mas é que a gente tá saindo da aula de processo civil e entrando em previdenciário trabalhista né o que o Leandro tá colocando é que assim no caso de uma empresa que ele teve que assumir a responsabilidade de alimentar um terceiro por um ato ilícito dela né então vamos lá tem um funcionário dela que por algum motivo não tinha as normas de segurança me corrija se não foi isso tá vendo? e aí esse funcionário se acidentou esse funcionário se acidentou veio a óbito e aí a empresa tem a responsabilidade de pagar a pensão pros filhos desse funcionário até que eles fiquem de maior o que o Leandro tá colocando a empresa nessa impossibilidade é isso Leandro? perfeito exatamente esse exemplo a empresa nessa impossibilidade por uma crise aí que o país passou pandemia tal a empresa fica inadimplente e deixa de pagar esses alimentos que a justiça vai lá vai apenhorar um maquinário qualquer dessa empresa pra satisfazer os alimentos dessa pessoa que depende dessa empresa então o Leandro colocou não é pesar demais a mão na empresa que depende daquele maquinário então essa foi a colocação do Leandro tá? aqui a gente não tá falando nesse caso de INSS por que seu Joel? a gente tem que pensar que inclusive o INSS hoje a primeiro momento tá? a família ela entra com a ação requerendo o benefício a pensão do INSS pela morte do pai tá? o INSS hoje tem entrado com ações regressivas quando fica caracterizada a culpa da empresa inclusive nesse caso tá? então o próprio INSS tem direcionado essa responsabilidade pro próprio causador tá? acho que foi um fato né professor foi um fato um fato acidentário previdenciário que agora quando a empresa não paga o INSS paga e manda a conta pra empresa pagar isso porque ela não tomou porque ela não tomou os devidos cuidados tá? o que que o Leandro tava colocando exatamente isso no caso agora estamos em pandemia né? coronavírus a empresa caiu o faturamento dela e ela não teve como pagar esses alimentos é muito radical a justiça determinar a penhora de um equipamento e a venda pra pagar a pensão alimentícia pra eles se alimentando né? então essa foi a colocação do Leandro e aí eu tô colocando uma posição particular minha aqui de que eu acho que não porque a empresa ela tem um um poder enorme né? e a sanção mais danosa no caso de alimentos é a prisão civil tá? e olha que mesmo nesse caso o Leandro o dono da empresa também pode responder com prisão civil tá? nós vamos ver talvez hoje não dê tempo por conta do novo código de processo civil ele trouxe aí a partir do artigo 911 dois meios de cobranças tá? dois procedimentos de cobrança da prestação de alimentos com base em título extra judicial tá? nós estamos falando aqui do 911 que trata da prisão civil então olha lá se nós continuarmos aqui no artigo terceiro se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita o juiz além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo primeiro decretar-lhe a prisão pelo prazo de um a três meses então essa forma trazida pelo 911 é a aplicação da prisão civil tá? então ele está aplicando aqui subsidiariamente os incisos do parágrafo do parágrafo segundo ao sétimo do artigo 528 do código do processo civil que trata lá no caso de execução de título do cumprimento de sentença do título executivo tá? no artigo no parágrafo 4 a prisão será cumprida em regime fechado devendo o preso ficar separado dos presos comuns o cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas né? então não é porque o cara está preso que ele acha e a gente escuta né? muito só lá eu vou preso mas pelo menos eu vou pagar né? não ele vai preso e continua com a obrigação de pagar né? parágrafo sexto paga a prestação alimentícia o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão e o sétimo débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo olha só que interessante pessoal na próxima aula nós vamos esgotar mais essa questão mas esse parágrafo sétimo aqui eu queria ressaltar com vocês porque ele é muito interessante porque muita gente traz assim ah só vai preso com três pensões atrasadas com as três últimas atrasadas né? é isso que vocês entenderam no parágrafo sétimo do artigo 528 olha só o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se venceram no curso do processo então o que vocês entendem por isso? precisa ter as três últimas pensões não paga para entrar com o processo com base no artigo 911 pedindo a prisão do alimentante? acho que não precisa não não o que você acha Aguinaldo? precisa? não necessariamente professor porque o artigo ele está falando até até as três prestações vencidas então até as três significa que pode ser uma duas independente exatamente inclusive já tem decisões do STJ nesse sentido que uma prestação já é o suficiente para utilizar o procedimento com base no artigo 911 e solicitar pedido de prisão ok? ok o artigo 912 ele fala o seguinte quando o executado for funcionário público militar diretor o gerente ou gerente de empresa bem como empregado sujeito a legislação do trabalho o exequente poderá requerer o desconto de folha do pagamento de pessoal da importância da prestação de alimentos tá? aí o parágrafo primeiro ao despachar iniciar o juiz vai oficiar autoridade a empresa ou empregador determinando sobre pena de crime de desobediência ou desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contado protocolo de ofício então se a empresa se negar ela pode responder por crime de desobediência também tá? ela é obrigada a efetuar o desconto uma vez recebido o ofício tá? o ofício conterá os nomes o número da inscrição do cadastro pessoa física do exequente e do executado a importância a ser descontada mensalmente a conta na qual deve ser feito o depósito se for o caso o tempo de sua duração então esse 912 é sabido por todos vocês que é a questão do desconto em folha tá? e o 913 opa, desculpa e o 913 que é importante tá? que é outra inovação então nós falamos que existe dois procedimentos pra se cobrar a pensão alimentícia com base em título fundado em título extrajudicial que é o procedimento do 911 que trata da prisão civil né? que aí você aplica subteriamente inclusive do parágrafo segundo ao sétimo do 528 do processo civil tá? e o 913 não requerida a execução nos termos deste capítulo ou seja não requerida através da prisão civil observar-se a disposta no artigo 824 e seguinte com a ressalva de que recaindo a penhora em dinheiro a concessão de efeito suspensivo aos embargos a execução não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação pessoal esse esse artigo 13 ele está falando exatamente daquelas parcelas né? anterior as três últimas atrasadas quando nós falamos no 910 ele fala até as três né? da quarta em diante você vai usar o 913 tá? porque aí você não vai mais falar de prisão tá? você vai falar aí de penhora você vai falar de outras ações para forçar o pagamento dessa pensão tá? então aí você tem penhora hoje já tem aí a cassação da habilitação de motorista o que eu acho um contrassenso né? porque se o cara depende da habilitação para dirigir para gerar renda e toma a habilitação ele fica mas é um meio também de forçar né? tem hoje a indicação em SPC Serasa né? são todos os meios em detrimento da prisão civil para fazer com que o devedor pague tá? então hoje você tem um título extrajudicial na qual a pessoa deixou de pagar 12 anos tá? desculpa 12 meses e você não se manifestou e você resolve se manifestar tá? então você vai cobrar as três últimas com base no 911 né? solicitando a prisão e as demais com base no 913 que é requerendo aí penhora de algum bem para fazer para pagar para satisfazer essa dívida não satisfeita lá atrás tá? existe uma discussão ainda muito grande se isso pode ser feito num único processo as duas tá? existia alguns entendimentos de alguns juízes de que não outros de que sim tá? e aí houve um enunciado num congresso que aí nós vamos falar na aula que vem mais sobre isso o RDR o enunciado 32 que ele trouxe essa possibilidade de na mesma ação você utilizar os dois procedimentos tá? do 910 do 911 do 913 tá? existe esse conflito porque nós mesmo vimos nas nossas aulas quando nós vimos na aula passada no salvo engano da possibilidade de vários títulos no mesmo processo lembra que nós falamos sobre isso? e aí eu trouxe para vocês que não que pode desde que seja o mesmo juízo seja a mesma causa de pedir o mesmo procedimento tá? mas nesse caso até por conta desse mesmo procedimento que muitos juízes entendiam que não tá? mas houve aí esse enunciado eu vou trazer esse enunciado na próxima aula e aí nós vamos esgotar esse assunto ok? e aí sim falaremos ainda da consignação em pagamento e da consignatória de embargos à execução tá? e aí entraremos no encontro da sessão 1.3 beleza pessoal? beleza professor eu acho que quando você colocou algumas alguns exemplos aí de que a justiça busca a habilitação SPC Serasa porque cada caso é um caso você pega um motorista de ônibus um motorista de transporte rodoviário que a habilitação dele é crucial pelo trabalho dele aí você pega por exemplo o bancário quem trabalha em banco não pode ter nome sujo quem trabalha em empresa de crédito não pode ter nome sujo uma negativação do nome da pessoa força o cara ele põe não posso parar de pagar pensão porque se eu pague a pensão os caras vão negativar melhor eu perco meu emprego é então é o que eu falei embora eu discorde um pouco mas porque se você tira a habilitação do cara que é motorista ele não vai ele não vai trabalhar então ele vai lá cruzar o nosso e falar meu não tem o que fazer né mas é como você falou é uma forma de realmente esforçar a pessoa que trabalha em banco não pode ter o nome sujo então ela é uma forma que trouxe esses novos procedimentos com base no 913 de realmente forçar coisa que antigamente não tinha não tinha tantos meios coercitivos para que a pessoa honrasse os alimentos então hoje acabou que ampliou muito mais aí a caixa de ferramenta para forçar o alimentante a honrar com os alimentos beleza beleza valeu pessoal boa noite valeu professor valeu pessoal obrigado boa noite só disponibiliza para a gente esses vídeos botando o grupo o link no facebook para a gente rever as aulas e fazer algumas anotações que às vezes no decorrer da aula não dá tempo beleza até a aula passada até que já foi gravada acho que o Francisco disponibilizou não disponibilizou as suas aulas não disponibilizou as suas aulas não foram tá a gente faz isso amanhã então beleza beleza um abraço professor o trabalho vai passar na próxima aula ah pessoal era isso mesmo próxima aula eu passo o trabalho fica tranquilo ok professor obrigado boa noite valeu um abraço a todos boa noite boa noite professor boa noite pessoal valeu boa noite Agora não sei como se tiver isso aqui. Olha, vamos ver com o que eu vou pegar aqui, vamos ver com o que eu vou pegar aqui. Estudar, né? A gente vai ligar aqui porque ele se abriu a tela, eu não sei como desligar ele. Já vai ter pra uma semana que vem, pode dar duas aulas? Está fudido. E fica como pode vir pra mano, aqui a gente não fica pra... Pelo menos é o lado bom de você entrar em casa. O professor Francisco não colocou nem uma matéria no Ava, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.